Boa noite, pessoal. Boa noite, querido povo de Deus aqui do Instagram e também do YouTube. Vamos continuar a nossa novena em honra a São Vendelino, nosso querido padroeiro aqui de nossa cidade. Como sempre venho falando, né? Somos aqui de Santa Catarina, Xereder é nossa cidade. Aqui nós temos a nossa paróquia São Vendelino. Então, por esse motivo das novenas em sua honra. Todos os dias estamos tendo missa, né? Primeiro a novena, depois as santas missas. E aí volto aqui, né? Para transmitir, então, esta novena abençoada. Não só novena, como também para saber um pouco sobre a vida deste grande santo de nossa igreja. São Vendelino, por mais que tenha algumas pessoas que não conhecem, né? Assim como tem vários santos por aí que a gente, às vezes, também não conhece, né? Mas São Vendelino eu estou trazendo àqueles que não conheciam, que eu sei aqui que não conheciam, a conhecê-lo, né? Este grande santo de nossa igreja. Muito bem, então, vamos agora continuar a história, né? De São Vendelino. Estávamos, desde o primeiro dia da novena, né? De pouquinho em pouquinho vamos compreendendo um pouquinho mais, né? Um pouquinho, né? Mais da vida de São Vendelino. Tá bom? Então, vamos lá. Ontem, no nosso texto, nós paramos num dos milagres, né? Que São Vendelino fez, porque Deus deu o dom para ele fazer milagres. E o rebanho de alguns pastores, né? Estavam com doenças, pestes, começou a surgir isso. E chamaram Vendelino para ajudar, né? Livão Vendelino foi, ajudou. E assim, através de ver essas graças acontecendo por meio de São Vendelino, muitas pessoas iam até ele para buscar ajuda e orientação. Essa foi a parte que terminamos ontem. Então, vamos dar continuidade aqui à história. E nos diz o seguinte. O abade do mosteiro de Tôlem morreu por esse tempo. E os monges não poderiam concordar com a eleição de outro abade. Eles invocaram fervorosamente o Espírito Santo para a orientação e conselho. Em seguida, eles ouviram uma voz celestial chamando o Vendelino como seu abade. Após este sinal sagrado, eles foram todos para a ermida nomear Vendelino como seu novo abade e imploraram de joelhos para ser seu pai e superior. O homem humilde se recusou a aceitar esta honra e a carga, dizendo que ele era bastante inadequado para essa posição e que o cajado do pastor se encaixa às mãos melhor do que a mitra. Os monges disseram a Vendelino que Deus tinha manifestado sua vontade a eles em sua escolha e se ele fosse um verdadeiro servo de Deus, ele não iria resistir o santo de Deus. Deixa eu ler novamente aqui. Os monges disseram a Vendelino que Deus tinha manifestado sua vontade a eles em sua escolha e se ele fosse um verdadeiro servo de Deus, ele não iria resistir ao santo deus. Ao ouvir isso, Vendelino obedeceu a Deus pela humildade de aceitar este cargo e enviou uma carta ao arcebispo de Trier. Severino pedindo-lhe para confirmar a eleição. Severino tinha ouvido muitos relatos interessantes sobre Vendelino e o papa também recomendou Vendelino para ele. Assim, o arcebispo felizmente veio a Tully para consagrá-lo como o abade do monsteiro. Esses dois santos se tornaram amigos muito próximos e assim permaneceu até o fim de suas vidas. Entre parênteses está escrito É certo que Vendelino, o grande servo de Deus, governando o seu mosteiro num espírito santo, embora não haja nada escrito sobre sua decisão ou a sua vida de clausura. Ou os monges humildes não escreveram sobre isso, ou os escritos foram destruídos quando o mosteiro foi posteriormente saqueado. Muito bem, meus irmãos, vamos parar nesta parte da história. E essa parte da história de São Vendelino, né? Podemos ver ali, naquilo que acabamos de ouvir, que depois, né, que no mosteiro de Tully morreu um dos monges, né? Que era o abade, né? Daquele mosteiro, então era necessário eleger um outro abade, né? E, veja que importante é essa parte que diz aqui, ó. Eles invocaram fervorosamente o Espírito Santo para a orientação e conselho. Então, vejam, meus irmãos, a importância de nós clamarmos o Espírito Santo. Nós precisamos invocar o Espírito Santo desde de manhã, E, assim, a gente pode... Boa noite, Cleiton! Salve Maria Santíssima! E invocar o Espírito Santo para as tomadas de decisões que temos que fazer. Então, aqui disse algo muito importante. O Espírito Santo é ele que vai nos conduzir à vontade de Deus, né? Uma vez que o Espírito Santo também é Deus, né? Então, não podemos jamais de deixar, em qualquer decisão que formos tomar, ou para o nosso dia, em tudo aquilo que fizermos, invocar o Espírito Santo. Muitas vezes nós não temos clareza das coisas, muitas vezes nos falta discernimento e compreensão nas coisas, porque não invocamos o Espírito Santo, né? Seja pela oração, vim de Espírito Santo, enchei os corações, né? Seja também por uma oração espontânea, mas que invoquemos o Espírito Santo. Porque ele vai iluminar a nossa vida, vai iluminar a nossa mente, para compreendermos ali a vontade de Deus. Porque nós, que buscamos a santidade, que desejamos a santidade, precisamos buscar esta concordância com a vontade de Deus. E somente o Espírito Santo vai nos clarear, nos fazer compreender se é ou não. Então, se muitas vezes nós ficamos perdidos nas decisões que devemos tomar, se muitas vezes, né, estamos meio confusos, até mesmo num estudo da igreja, em algumas coisas referentes ao serviço que prestamos à igreja, né? Se estamos meio confusos, será que é isso mesmo que Deus quer? Será que não? Invoque o Espírito Santo, fervorosamente, que ele vai te ajudar a caminhar. E quando temos dúvidas, se oferecemos desde de manhã o nosso dia, invocando também o Espírito Santo em primeiro lugar, né, invocando o Espírito Santo, respostas, perguntas às vezes que fazemos, e muitas vezes não fazemos formalmente, dizendo, no momento de oração eu vou fazer uma pergunta, uma dúvida que eu pretendo tirar, e eu vou falar com Deus. Não, se você invocou desde de manhã o Espírito Santo e pede que ele guie o seu dia, as perguntas que por algum motivo surgem no meio do caminho e você precisa tirar, o Espírito Santo vem e tira a sua dúvida no decorrer do dia. Exatamente, Cleiton, exatamente. Essa pergunta devemos fazer sempre, né? Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Né? Exatamente. Eu digo isso pra vocês, eu digo isso pra vocês como uma, algo bem simples, bem, né, só pra dar um exemplo pra vocês também nessa questão, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. Eu, né, a gente invoca o Espírito Santo, rezei de manhã, invoquei o Espírito Santo, né, pro meu dia de hoje, né, pra que ele fique comigo, que ele me ajuda, que ele me ilumine, querer me guie, né, e no decorrer do dia, me deu um certo desânimo, assim, de continuar na internet evangelizando. Olha só, esse pensamento me passou hoje. E é aquela coisa assim, ah, eu vou parar de ficar rezando novena, ou vou parar de ficar fazendo vídeos pra colocar na internet, né, porque, ah, às vezes é meio chato, cansativo pra quem fica vendo, então, né, ninguém vai se interessar por isso, então, vou, olha só, pensamentos assim me passou hoje. E eu fui para, e lembrando novamente, né, de manhã eu invoquei o Espírito Santo, pedi pra que ele ficasse comigo o dia todo, que ele me ajudasse, me iluminasse, me guiasse, né, etc e tal. E aí, o que aconteceu? Por isso que nós também temos que ficar atentos aos sinais que Deus nos dá, né, às vezes Deus nos responde, né, o Espírito Santo nos faz entender por algum sinal o que acontece, então temos que ficar atentos, né, sensíveis às vontades do Espírito Santo, né, a essa clareza do Espírito Santo na nossa vida, no nosso dia a dia, nas coisas ordinárias que a gente faz. Então, o que aconteceu? Eu estava agora há pouco, né, na missa e no momento em que o leitor foi pra ler as preces, uma das preces estava dito assim, que todos aqui, olha só, isso não é coincidência, isso é providência porque eu fui e escutei e essa era a minha dúvida e serviu pra mim. Então, veja, nas preces dizia, né, preces, a prece que a gente faz, a igreja faz, todos aqueles que evangelizam pela internet, né, buscar e fazer a vontade de Deus, seguir o evangelho e continuem firmes na missão e pá, 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 pá. Aqueles que evangelizam pela internet, pá, 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 pá. Eu baixo a minha cabeça e comecei a dar risada porque ninguém sabe, mas eu fiz essa pergunta pra mim mesma essa tarde. Mas por que que ali eu recebi uma resposta, né? Se teve mais alguém com essa dúvida ali, recebeu uma resposta também. Mas pra mim serviu porque foi bem hoje que me botou essa questão, né? Então é um exemplo pra vocês, né? Pra ver como quando a gente entrega o dia pro Espírito Santo, a gente pede pra que ele fique conosco e que ele nos guie, nos ajude, né, a fazer todas as coisas, ele nos dá resposta. Se a gente estiver bem atento, a gente vai entender, né? E aqui na vida de São Vedelino não foi diferente, né? Eles precisavam de uma resposta. Quem será o próximo abade? Né? Quem? Quem? Era uma preocupação muito grande deles. Afinal de contas, o abade é aquele que vai, né, governar ali, né? Que vai estar à frente, que vai conduzir esse rebanho, que vai ajudá-los na santidade. Então tem que ser alguém muito responsável. E eles rezaram fervorosamente pedindo ao Espírito Santo orientação e conselho. E quem, ó, ó, e aqui diz, né, é que eles ouviram uma voz celestial chamando o Vendelino como abade. E assim foi, né? Eles foram lá, falaram com o Vendelino. O Vendelino no primeiro momento se recusou. Ele disse que ele com o cajado dele, né, nas mãos era muito melhor do que, né, numa mitra, que ele disse aqui, né, cuidando de o mosteiro ter toda essa responsabilidade. E, no final das contas, eles disseram que eles ouviram essa voz. Foi Deus quem te elegeu. Então é você que precisa, né, estar conosco. Então, sendo assim, Vendelino para, pensa. Bom, então vamos mandar uma carta para o bispo, né? Vamos pedir para ele confirmação. Eles confirmaram, todos confirmaram. E assim aconteceu, então, né, que Vendelino se tornou, então, o abade desse mosteiro. Olha que bênção, que graça, né? Sabendo que ele é aquele famoso Vendelino que faz tantas graças, né? Por meio dele, Deus realiza muitos milagres e muitas graças. E agora tê-lo como abade. Que bênção, né? Enfim, até hoje, até que a história se concretiza nessa parte, em que Vendelino, então, se tornou abade, né? Pelo... O arcebispo veio e fez toda essa parte, né, da consagração para torná-lo abade, então. Amém? Então, amanhã vamos ter mais um trechinho e no próximo também mais um trechinho e aí encerra esse material que eu tenho aqui dessa vida de São Vendelino, como eu já vinha falando para vocês, é tirado do site da Diocese aqui nossa de Joinville, né? Então, esse texto todo está lá no site da Diocese e vou confessar para vocês que eu vou buscar encontrar mais coisas sobre São Vendelino, porque eu fiquei muito mais curiosa sobre a vida dele, né? Afinal de contas, quando temos um padroeiro na nossa paróquia, né, devemos olhar para a vida dele e seguir o seu exemplo, né? Então, os nossos padroeiros das nossas comunidades, paróquias, não estão ali em vão, né? Querem nos dizer alguma coisa, querem nos ajudar. Hoje o padre mesmo disse na Santa Missa que quando temos, assim, a festa do padroeiro em nossa comunidade, em nossa paróquia, Deus está olhando mais singularmente para nós e derramando por meio deste santo muitas graças e bênçãos. Então, olha, e eu estou trazendo para vocês isso também, né? Então, eu estou muito feliz em compartilhar com vocês esta vida de São Vendelino. Amém? O Espírito Santo fala com a gente de tal forma que quando evangelizamos nós sempre somos os primeiros a ser evangelizados. Exatamente, Cleiton. Que a nossa boca seja profética para nós mesmos. Amém? Exatamente, que seja primeiro para nós, né? Porque tudo aquilo que falamos, né, é o Espírito Santo que vai colocando no nosso coração na hora certa, do jeito certo, né, e da maneira certa. Precisamos confiar. Amém? Muito bem, então, meus queridos irmãos, vamos agora para a nossa novena. Hoje é o sétimo dia, o sétimo dia de nossa novena. Então, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Ó São Vendelino, instrumento da graça divina, que renunciaste à coroa real para ser peregrino humilde do celeste chamado de Deus. Eis-nos aqui, desejosos de seguir teu exemplo, desprezando as riquezas do mundo para abraçar as riquezas do céu. Como pastor de ovelhas, aprendeste o bondoso cuidado para com os mais fracos. Como pastor de pessoas, descobriste o dom de dar bons conselhos e de educar na fé cristã. Como abade, soubeste servir no amor, fazendo da tua autoridade uma forma de levar as pessoas para o céu. Por tua intercessão, abençoa a nossa comunidade e a todas as pessoas que acompanham essa novena. E faz de nós sempre mais dóceis as inspirações do Espírito Santo, para que alcancemos também a graça da santidade. Amém. E vamos para a oração do sétimo dia de nossa novena, hoje pedindo em especial a virtude da temperança, né? A temperança, pedindo essa grande virtude por intercessão de São Vendelino. Rezemos. Glorioso Padroeiro São Vendelino, que conseguiste viver na moderação e no equilíbrio, o uso dos bens criados, com o auxílio da graça de Deus. Não nos deixeis iludir pelo apego e acúmulo das coisas do mundo, mas fazeis-nos com vossa intercessão desejosos dos bens do céu. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. E rezemos a oração final. Pai Santo, fonte perene da vida e do amor, que mostrais em cada ser humano o esplendor da vossa glória, e colocais nos seus corações a semente da santidade. Com o patrocínio e as preces de São Vendelino, nosso tão bom padroeiro, acolhei com misericórdia as nossas preces e atendei os nossos pedidos segundo a vossa vontade. E agora, em um instante de silêncio, faça o pedido a Deus por intercessão de São Vendelino. Assim como São Vendelino foi um instrumento da vossa graça contra as pestes e doenças, tornando-se conhecido como o anjo dos aflitos e desesperados, livrai-nos de todo o mal, principalmente do pecado que tanto nos escraviza. Pedimos, ó Pai, pela intercessão de vosso servo e nosso amigo São Vendelino, que sejamos sempre abençoados, confortados e amparados com a vossa proteção divina. Amém! São Vendelino, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Muito bem, meus queridos irmãos, ainda falando sobre este assunto, sobre pedir o Espírito Santo, ontem até mesmo na meditação do Rosário, nos mistérios gloriosos, quando nós meditamos sobre a vinda, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo, nós vemos ali que na meditação até estava escrito que antes da vinda do Espírito Santo, por mais que os apóstolos estavam com Jesus, na companhia de Jesus o tempo todo, ali, né, vendo o que Jesus fazia, ouvindo o que Jesus falava e tudo mais, mesmo assim, eles não foram transformados e realmente, né, aquela mudança de vida, assim, a ponto de começar a evangelizar sem medo, né, pelos quatro cantos do mundo, não, né? O que que Jesus prometeu? Prometeu para eles o Espírito Santo, para eles e para nós, o Espírito Santo. E a partir desse momento, então, o Espírito Santo iria, né, fazer eles lembrar de todas as coisas que Jesus disse e, então, tornar eles, né, destemidos, corajosos, fortalecidos na missão para cumprir perfeitamente aquilo que Deus queria. Então, veja, precisou-se do Espírito Santo para realizar as coisas. Então, por esse motivo, a gente tem que ficar atento a isso. Precisamos do Espírito Santo, invocar o Espírito Santo para realizar bem as coisas segundo a vontade de Deus. Se estamos fazendo de qualquer jeito, se estamos fazendo sem unção, se estamos fazendo as coisas por fazer, sem vontade, ou então mal feito, né, tudo aquela coisa assim, né, tudo ali que está ligado, na verdade, que eu acabei de dizer, né, é porque está faltando nós pedirmos esta graça ao Espírito Santo. Então, né, a exemplo dos monges que pediram aqui, né, suplicaram ao Espírito Santo quem seria o nosso próximo abade, sejamos nós também a suplicar ao Espírito Santo que fazer em tudo o que fizemos no nosso dia, que sejamos verdadeiramente como ensinam os apóstolos, né, depois eles próprios se tornaram corajosos e começaram a pregar pelos quatro cantos, né, a mensagem de Jesus. E nós também devemos fazer assim, aprendemos deles e temos que, aprendemos deles mais da palavra de Jesus, né, daquilo que Jesus disse e confiamos que o Espírito Santo vem e faz em nós. Afinal de contas, nenhum bem nós podemos fazer, né, todo o bem que fazemos vem da parte de Deus. Então, que sejamos aí suplicantes ao Espírito Santo, que sejamos íntimos do Espírito Santo, que o clamemos em todos os momentos da nossa vida, né, confiando na sua poderosa ação em nós. Amém? Somos apenas instrumentos, né? Ele que vem e faz acontecer. Que a nossa... Muito bem, então, finalizamos aqui uma abençoada noite a todos vocês. Dona Ana, Débora, que passou aí, né, Débora? Marcos também, Cleiton. Uma abençoada noite para vocês. Fiquem com Deus na proteção da Virgem Maria e na intercessão de São Vendelino. E até amanhã para o nosso oitavo dia. Hoje, o sétimo dia. Já estamos aí na reta final de nossa novena. Continuemos perseverantes. Amém? Tchau! Fiquem com Deus!